A primeira noite do leilão da integração foi um grande sucesso, muitas pessoas participaram e hoje o leilão terá continuidade, afinal tem muitas prendas ainda que pode ser sua com um preço muito especial e você ainda colabora com os alunos do Centro Educacional. E é claro que a gente voltou aqui na instituição para conversar com a Silvana, mostrar as prendas que hoje continuarão sendo leiloadas e informar como você pode fazer para participar. Silvana, eu falei que foi a primeira noite que foi de grande sucesso, qual o valor arrecadado aproximadamente nesse primeiro dia de leilão? Realmente, foi um grande sucesso, aproximadamente 5 mil reais de lances, nós tivemos já algumas saídas de prendas muito boas, mas a continuação é hoje e nos outros dias, temos ainda peças excelentes que vão estar sendo ofertadas hoje. Quem quiser participar, entra em contato com algum dos colaboradores do Centro Educacional ou com a gente e nós inserimos dentro do grupo do WhatsApp. É um link, é muito fácil, né? Exatamente, é um link, a gente está aí já colocando nas redes sociais, você entra, participa, é animado e também colabora com a causa. Muito organizado e a gente está contando esse ano com várias pessoas que têm bastante experiência em leilão, Dorli, Emerson Boritza, nós temos o Sérgio Funk, Janete da Marmoraria, então o pessoal agita bastante junto com alguns membros da diretoria e também os servidores aqui do CERN. Muito animado, muito descontraído, é interessante a gente ficar ali com adrenalina, um dá um lance, outro dá e a gente se anima, é muito gostoso. É realmente uma diversão para o final da noite, sem contar que você vai estar colaborando com uma boa causa, ajudando a instituição, ajudando as pessoas com deficiência, participando de uma causa social. Você se diverte, você movimenta aí a sua adrenalina no lance e ajuda o próximo. Muito bom, vamos mostrar então a mesa aqui, o Gustavo vai acompanhando com a gente, aqui nós temos vários produtos, esses que ainda não foram leiloados, deixa eu tirar o controle celular, porque esses não entram no leilão, né Silvana? Mas aqui a gente ainda tem tábuas de carne, tem tapué, faca, aqui a gente tem um queijo provolone, esse aqui é da casa, da nossa terra. Exatamente, esse aqui é do nosso laticínio, né? Eles fizeram essa doação, muito legal e dá aí para saborear com bom vinho, né? Isso aí, olha, tem arranjos de flores, tem suqueira, tem peças também de academia. Gente, ainda tem muito, muita prenda para ser leiloada no dia de hoje, bicicleta, ventilador. Ah, e os xodózinhos, né? Aqui não pode faltar as rosas do deserto. Exatamente, né? Para quem gosta, quem faz coleção, né? Nós temos aqui três peças muito interessantes, uma com três enxertos, né? A outra tem duas e assim, elas ainda não estão com a florzinha aberta, mas a gente já percebe ali que vai ser muito lindo. Você pode também dar o seu lance. Aí quem faz coleção ou quem gosta do produto... E falando do domingo, a gente não pode esquecer da bezerra de ouro, né? Essa também é um dos grandes atrativos e as cotas ainda estão sendo vendidas. Exatamente, nós temos ainda um número de cotas para ser vendida. Você adquire a sua cota por 50 reais e concorre a uma P.O. Nelore, né? De boa qualidade, a uma bezerra no valor de aproximadamente 10 mil reais. Você concorre e além disso, você está ajudando a causa, né? Então, quem quiser, entre em contato, a gente vai disponibilizar o seu número e você faz o Pix e a gente está entregando o número para você. Interessante também que ontem teve aí as camisetas de time, né? E tiveram uns valores muito bons. Quem é torcedor, fã, levou a sua camiseta, foi muito animado também. Muito bom. A gente vai deixar aqui o link. Vamos deixar todas as instruções para quem quiser participar também no dia de hoje. É muito importante. Esse é o primeiro leilão da integração do Centro Educacional, um leilão virtual. Foi uma ideia, assim, que veio para acrescentar muito a arrecadação aqui para o SER e outras atividades que vêm sendo desenvolvidas. Então, vamos aqui já fechar a nossa reportagem também agradecendo todas as pessoas que doaram as prendas e que participaram. Exatamente. A população de Rolinho de Moura, a gente sempre comenta, é um pessoal que realmente tem amor à causa, né? E eles são pessoas caridosas, colaboram. A gente agradece a todos. Quem fez a sua doação, quem está participando no lance e também não deixando de fazer uma observação. Nós estamos na Semana da Pessoa com Deficiência, dia 21 a 28, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. E, coincidentemente, o leilão está acontecendo nesse período. Então, as pessoas estão podendo ver os nossos alunos garantindo alguns direitos, né? Participando de algumas situações que é comum na sociedade. E o leilão, ele vem também para mostrar que essa população precisa de atenção.